Bem-vindo a mais um Sport Time, hoje com uma edição especial que reúne dois esportes que vão além da competição, motocross e mountain bike downhill. Para as duas modalidades, um dia só não basta. E é aí que fica bacana, é mobilizado uma estrutura diferente, um verdadeiro acampamento que reúne atletas, família e o pessoal de apoio. Fique com a gente e acompanhe esta viagem do esporte. Fique com a gente e acompanhe esta viagem. Fique com a gente e acompanhe esta viagem.